Olha só essa história, uma cuidadora é investigada pela suspeita de agredir fisicamente e verbalmente duas pessoas. De acordo com a PM, as vítimas são uma idosa de 82 anos e um homem com síndrome de Dow de 40 anos. Esse caso vem da cidade de Sabinópolis, no Vale do Rio Doce. Parentes das vítimas estiveram no quartel da PM informando que a cuidadora trabalha com eles há um ano, mas que de três meses para cá as agressões física e verbal começaram. De acordo com a vítima de 40 anos, o homem, a mulher bate nos glúteos dele, fala palavras de baixo calão e se ele urinar na cama, ele é obrigado a lavar toda a roupa de cama durante a madrugada. Já a idosa contou à polícia que a mulher a empurrou, deu um murro nas costas dela e apertou o braço, além de xingá-la. A idosa ainda detalhou que a cuidadora já a deixou para fora de casa várias vezes. Esse caso ainda está em andamento. Outro caso triste e desrespeitoso aconteceu em Governador Valadares. Um rapaz foi preso pela polícia no bairro Santa Rita. Depois de chegar em casa sob efeito de entorpecentes, o suspeito começou a ameaçar os pais, a mulher de 55 anos e o homem de 69, e ainda quebrar os móveis da residência. Ele teria usado um pedaço de telha e disse que não iria sair enquanto não matasse algum parente. O sargento da PM Anderson Oliveira gravou um vídeo. Ele havia feito uso de drogas e a todo instante ele estava ameaçando os pais de morte. Nós deparamos no interior da casa os pais trancados, eles não tinham como sair da residência e nós tivemos que arrombar essa porta principal para eles terem acesso à saída, porque eles estavam nervosos, transtornados com a situação. O autor, a todo instante, falava que iria matar tanto o pai quanto a mãe. Lembrando que o autor tem diversas passagens no meio policial. Ele havia subido no telhado e com a chegada da guarnição e demais militares no apoio, ele conseguiu evadir do telhado, ele deslocou em direção ao Rio Doce, chegou até por lá, margeando o Rio e desapareceu por um momento. Foi feita as diligências e nós, os outros militares, estávamos dando apoio aos pais dele. Passados alguns minutos, ele retornou para essa casa, já ameaçando novamente os pais de morte. Foi feita a imobilização dele e com isso a condução dele para a delegacia.